Esse é de longe o episódio mais confuso e nada a ver do De Férias com o Waze. Essa temporada que tá tendo muito barraco, muito macho escroto, muito relacionamento abusivo. E foi ao ar ontem o episódio talvez mais confuso dessa nova temporada do De Férias com o Waze. E ao invés de fazer aqueles vídeos com fotinhos e a minha voz falando e comentando, resolvi fazer esse trem aqui no vídeo. Então vamos agora saber de tudo o que rolou no De Férias com o Waze. De início nós temos ali a saída do Jarlis Boys, 32 anos, que é o ex de quem, tá? Bárbara. A única coisa engraçada que tem dessa parte é que o Jarlis, no caso é gay, e vai pra um date com o Rafa. Ok, deixa eles pra lá no date. Vamos saber das polêmicas. Tudo se inicia quando a Bárbara volta e ali na piscina, junto com o João, ela comenta que deu um selinho no novinho, embaixo da piscina. Enquanto isso, o novinho conta pro Caio e pro Igor sobre esse beijo também. Ok, tudo mais. E nisso a Bárbara também conta pra Jéssica sobre esse selinho e as coisas vão fluindo. Nisso, Flávia e Victor, que estavam lá tendo um date, que pelo amor de Deus, eu nem vou comentar sobre esse date, porque é podre. Eu sou totalmente contra esse relacionamento. Victor, podre. Flávia, eu tentei defender, mas realmente não dá, não dá. Então eles foram pra um date e depois voltaram. Quando eles voltam, o Rafa e o Jair, que também estavam num date, que inclusive teve o primeiro beijo gay da temporada, de todas as temporadas de férias com o ex, enfim, teve esse beijo e tal, e eles voltam também e começam uma festa. Nisso todo mundo se diverge, todo mundo bebe e tudo mais. E aí a Bárbara e o novinho começam ali a flertar, escondido e tal, escondido não, porque eles estão no meio de todo mundo. Mas a Bárbara acaba contando, comentando ali pro novinho, que contou pro João do selinho deles. E o novinho tem uma atitude ridícula, falando que ela passou por cima dele, que ela não tinha que ter feito isso com ele. Gente, o que que é isso? O que que o novinho tem a ver com a vida da menina? Ela conta pra quem que ela quiser, como ela quiser, quando ela quiser e se ela quiser. Ele não tem que mandar na vida de ninguém. E aí, como ele tem muita maturidade, ele vai lá contar pro Igor e pro Caio. Que ela passou por cima dele, que ela fez fofoquinha, que ela não sei o que. Isso é podre, ridículo. E depois de todo esse chilique do novinho, ele chama o João pra conversar. O que que não é a irmandade, né, meus cararadas? É irmão, né, tem que tirar satisfação. No caso, o novinho foi dar satisfação pro João, comentando ali, então, que do beijo deles. Só que o João fala que, não, foi selinho. Aí vira uma discussão se foi beijo ou selinho. E o novinho ainda fala, não foi selinho porra nenhuma. Isso aqui foi beijo com língua e tudo. Foda-se, gente, foda-se. E o novinho ainda continua falando que foi sacanagem da parte da Bárbara, que a Bárbara não tinha que ter feito isso. Gente, eu ainda não entendi aonde eles querem chegar com isso. E aí, nisso, a discussão fica um trem mais bobo do mundo. Aí todo mundo vai pra dentro da casa. E a Bárbara e o João vão ter uma discussão ainda sobre isso lá na área. Então, pra quê? O novinho, como não esquece das coisas, lá no quarto, ele faz fofoquinha. Pro Igor, pra Jéssica e pra Rebeca. Nisso, a Jéssica falou o quê? A minha amiga, a minha melhor amiga, mentiu pra mim. Ela, ao invés de dar um selinho, ela deu um beijo. Nossa, que punhalada nas minhas costas. Se eu não tenho uma melhor amiga, eu vou ter o quê? A Jéssica achando que a juíza, né? E aí vira uma coisa absurda. A Jéssica vai cobrar a satisfação da Bárbara, falando Eu vou te dar uma chance de você falar a verdade. Gente, não tem a menor necessidade disso. Pelo amor de Deus, que dia que eu vou achar ruim ou brigar Porque um amigo, a amiga minha, deu um selinho ou um beijo. E aí, o quê? What? Só sei que no dia seguinte, o tablet toca, botando o terror ali, Convocando Mina, Novinho, Diego, Camila, Vitor, Jéssica e Rebeca. Então, para um almoço super especial, que vai ter sabe-se lá Deus onde. E aí, eles vão para esse almoço. Enquanto isso, Mayara, Jarnes, Bárbara, Rafa, João, Igor e Caio ficam na casa. E aí, o tablet toca em um momento super especial, convocando eles para a Sala da Verdade. E dentro dessa Sala da Verdade, minha filha, tinha o quê? Um monte de boneco voodoo. E você tinha que espetar alfinetes com alguns recadinhos super especiais. Por exemplo, você é uma cobra, você é tóxica, venenosa, é o cara parado da casa. Enfim, vários elogios. E aí, eles vão espetando lá esses bonequinhos com os recados. Ok, o tempo passa e o pessoal do almoço tem uma treta ali. Quando a Camila ouve uma música lá, que é do Igor, ela fala, Ai, troca a música, troca, troca a música, troca. E aí, o novinho toma as dores. Por que você está falando isso, minha filha? Você não pode falar isso, está falando isso lá do camarada da casa. E aí, eles tretam ali por causa de uma música. Não é muito VT? Enfim, o novinho aí causando constrangimentos. E aí, eles reúnem de novo e voltam lá para casa. Na volta, o novinho ainda puxa a Camila para pedir desculpa, né? Porque ele ficou inconformado lá com todo esse PT. Só que aí, quando eles voltam para casa, os bonecos voodoo estão lá todos pendurados e com os recadinhos de alfinetadas. E quem que é a primeira a ver? A Juíza da Paz. A Jéssica vê. Primeira que vê. E aí, já lê e já começa a fazer escândalo. Ah, eu queria que quem escreveu isso daqui, minha filha, quem escreveu isso daqui, eu queria que tivesse feito. Para quê? Para falar isso da minha cara. A Bárbara pega e fala num momento ótimo. Querida, fui eu. Eu aqui. Eu escrevi várias coisas. Por quê? E aí, a Jéssica fica inconformada, porque ela não esperava que alguém falasse. Ela foi dar o showzinho dela e a Bárbara pega e pisa e samba na cara dela. E nisso, a casa vai ficando super descontrolada. Vai todo mundo chegando e vendo aquele peteco com todos os elogios dos bonecos voodoo. E aí, acontece um rolê aleatório do Diego chamar o Vitor lá para cima dos quartos. E aí, começa uma sessão de descarrego lá, desabafos. E é um trem muito estranho. O Vitor até comenta que ele não se sente tão à vontade com o pessoal da casa. Mas, enfim, o que está acontecendo de verdade mesmo é lá embaixo, quando o Haddad e o Novinho vão conversar novamente sobre o maldito do beijo barra selinho. E é muito desnecessário, gente. Eu não suportei ver isso. Eu não entendi nada dessa treta. Eu só sei que no final de tudo, eles planejam lá uma noite de núpcias para o Rafa e para o Jarlis. E que, né, não acontece nada para a tristeza de todo mundo aqui. Queria ver dois boys trepando, não vimos. E aí, eles passam ali à noite, né, conversando, fazendo muito carinhos e tal e tudo mais. Enfim, no dia seguinte, como se não bastasse toda essa falta de bom senso, o Haddad vai conversar novamente com o Novinho, gente. Gente, não dá. Não dá. Olha, eu comecei a me perguntar o porquê de tanto respeito à irmandade dos brothers. Super desnecessário. Aí fica lá naquela conversinha chata de brothers e de que tá tudo certo, né, irmão? Não sei o quê, tá tudo certo. Uma frescura aiada, gente. Pelo amor de Deus. Óbvio que no depoimento o João fala, ah, não, tá tudo bem. Agora a gente tá acertado. Agora é irmão. E aí nisso, o tablet toca, né? Então a gente vai chegando para o final do episódio. E o tablet requisita Caio, Novinho e Mina para irem para a praia, né, para encontrar o próximo ex ou a próxima ex. E aí que sai uma gostosona lá, né, fazendo muito VP para a nossa alegria. E aí acaba o episódio. E o tablet faz alguns questionamentos para a gente. Vários deles que vão gerar alguns desconfortos ali na casa. Gente, eu só espero muito que esse assunto de beijo barra selinho não volte no próximo episódio. Mas eu já vi que vai ter muita treta. E se você tá ansioso assim como eu, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Gente, por favor. O amigo aqui quer saber se vocês estão gostando. Vocês preferem mais o vídeo com as fotos ou o vídeo comigo aqui comentando e fazendo essas palhaçadas. Amigos, obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.